Oiê, eu sou a Amanda, professora da Escola de Gastronomia do SENAC e hoje eu vou te ensinar a fazer um antepasso de guariroba. Para essa receita a gente vai precisar de guariroba laminada ou picada, da forma que você preferir, dois limões, sal, alho, cheiro verde picado, aqui eu tenho salsinha e cebolinha, azeite, água e pimenta dedo de moça. O primeiro passo nessa receita é um procedimento para tirar um pouco daquele amargo muito intenso da guariroba. Num bowl, coloca a guariroba e o suco dos dois limões. Entra com um pouco de sal E agora na água A guariroba vai ficar de molho nessa mistura, uns 20 minutinhos. Depois de 20 minutos eu só escorri aquela água daquela marinada e agora a gente adiciona todos os outros ingredientes que faltavam. Primeiro cheiro verde Um pouco do alho bem picadinho Pimenta dedo de moça, você consegue controlar a ardor se você colocar mais sementes da pimenta, mais pedaços. Isso aí é a gosto. O azeite Depois de pronto, temperadinho, testa o sabor, experimenta, ajusta. E é só servir. Música 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 Música